Vasco encerra a preparação para enfrentar a equipe do Internacional Vou trazer informações sobre o time, vou opinar o que eu espero sobre esse jogo contra a equipe do Inter E vou trazer também aonde você vai poder assistir em TV aberta ao vivo o jogo Vasco e Inter Trazer uma tabela aí que o blog do Alain Simon trouxe hoje Pra você saber se sua região vai passar ou não esse jogo em TV aberta na Globo neste domingo Então isso e muito mais além de minha opinião sobre o jogo a partir de agora no nosso ComentaLeo Vascaíno Não sobe a vinheta Salve, salve torcedor vascaíno, salve minha galera do ComentaLeo, saudações vascaíno Estamos entrando no ar pra falar de Vasco, é sempre um prazer imenso ter vocês junto com a gente Aquele abraço pra galera que é membro do canal, muito obrigado por nos ajudar a manter o ComentaLeo no ar Você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo Eu sou o Leo, aqui é o lugar de análise, informação, opinião, tudo o que envolve o Vasco está aqui É um prazer imenso ter vocês junto com a gente E olha, o Vasco encerrou hoje a sua preparação para o jogo contra a equipe do Internacional O Vasco treinou no CT do Grêmio Aí você vai ver na sua tela, Marlon Gomes, Galassa, entre outros também treinaram e estiveram no CT do Grêmio Encerrada a preparação, expectativa para que o Vasco abandone os três zagueiros, vai abandonar, não vai abandonar Sendo bem claro a vocês Barbieri fez diversos testes Tenho grande expectativa por Marlon Gomes entrar nesse time Eu sou curioso para saber como seria um time com Marlon Gomes, com o Matheus Carvalho, que provavelmente deve ser tido lá Com o Jair, meio de campo um pouco mais leve O Marlon Gomes tem essa qualidade de poder armar também, de ajudar defensivamente É um jogador de muita qualidade, demonstrou isso no Sub-20 Inclusive atraindo holofotes de clubes europeus Vamos ver como é que o Barbieri vai montar essa equipe O ataque ainda é uma grande dúvida, vai com Gabriel Peck, Pedro Raul Vai Rayan, Rayan treinou muito bem durante a semana Alex Teixeira vai ter chances Essas são as grandes dúvidas Eu diria hoje a vocês que tem umas 3, 4 prováveis escalações do Vasco Para enfrentar a equipe do Inter Nós esperaremos amanhã no nosso pré-jogo A gente vai trazer a escalação para vocês Minha expectativa para o jogo Um jogo um pouco mais truncado Tanto o Inter quanto o Vasco estão pressionados Por incrível que pareça O Inter tem uma pressão muito grande há muito tempo Em cima do Mano, em cima também dos jogadores O Vasco também está pressionado Então acho que vai ser um jogo um pouco mais truncado Para a galera que gosta de assistir Para a galera que quer assistir em TV aberta Você vai poder assistir na seguinte forma Vou trazer para vocês a divisão de praças O blog do Alan Simôe, inclusive quem não segue, segue aí Quem não é inscrito, se inscreve no canal dele Você está vendo a área em vermelho É a área que vai ser transmitida o jogo Vasco e Inter Pela Globo A outra área aí é de São Paulo e Palmeiras Quais os estados que vão passar esse jogo? Já para estar começando a falar aqui para vocês Para a galera que sempre pergunta A TV Globo vai transmitir para o Rio de Janeiro Para o Rio Grande do Sul Para o Amapá Para o Roraima Para o Acre Rodônia Amazônia Amazonas Piauí Espírito Santo Distrito Federal E a cidade de Juiz de Fora A narração vai ser de Gustavo Villani Então a galera que quiser assistir o jogo pela Globo Anotem aí os estados onde passarão este jogo Já tiveram aí quatro jogos Quatro empates O Vasco precisa agora de uma vitória O Vasco vai a seis pontos O Corinthians e o Bahia Que são os primeiros ali à frente Na zona de rebaixamento Tem nove pontos Precisa torcer para que o América Mineiro Nem o Goiás ganhe seus jogos Para poder sair da zona de rebaixamento Com uma vitória E também fazer o seu saldo de gols Cara É um jogo que Como eu falei Espero um jogo muito truncado Um jogo difícil Um time que Está pressionado Outro também Menos de 30 mil ingressos foram vendidos Segundo eu soube Espero muito que o time consiga O Vasco consiga desenvolver o seu futebol É o que nós esperamos É o que a gente quer Vamos ver como é que o Barbieri vai conseguir Se aquela pressão que a torcida fez no CT Ela vai surtir efeito Se ela não vai Mas eu espero muito que seja um bom jogo do Vasco Que a gente vire essa página Que a gente consiga ganhar São aí oito jogos sem vencer Entre empates e derrotas São quatro derrotas seguidas Então a gente espera muito Que o Vasco consiga fazer Um bom resultado Neste domingo Que a gente saia Vitorioso É o que eu espero Sei que todo torcedor está triste Sei que todo torcedor está desanimado Sei que a galera Não está botando muita fé Mas é isso Na hora que a bola rola Não tem como não torcer para o Vasco Quando essa cruz de Malta está em campo A gente sente sempre esse orgulho Então é isso Vamos ver Vamos ver se o jogo não será truncado Se será um jogo melhor Como eu falei Duas equipes pressionadas Por bons resultados Por bons resultados Por bom futebol também Tanto o Inter quanto o Vasco O Inter obviamente está na melhor fase Está na Libertadores Está próximo de uma classificação Mas mesmo assim há uma pressão O Vasco não O Vasco já caiu de uma Copa do Brasil Já vem de uma goleada Contra o seu maior rival Então é aquela Pressão para todos os lados Esperamos aí que o Vasco saia Com esse resultado positivo Então é isso Muito obrigado a você Que chegou até esse momento do vídeo Muito obrigado a galera Que nos dá uma audiência Até a próxima Saudações das Caínas E valeu Tamo junto Amanhã A partir das 3 da tarde 15 horas Estaremos ao vivo No nosso pré-jube Valeu galera Tamo junto Deus abençoe a todos Valeu Tchau